O papo errou pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado, hein É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, assia, foda Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mapa, entrada preto, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro parentes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos e deixe a deda Mano, mano, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Mano, mano, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Se organizar, todo mundo trepa Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mapa, entrada preto, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Trepa, 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 trepa Desorganizado, todo mundo trepa Canal Funk, canal Funk, sou eu porra, é o trem Embiga Unepichinho